e fala pessoal tudo bem aqui é a carol do canal conta real esse vídeo vou mostrar o trade de hoje dia 17 de maio para quem tá chegando agora esse canal eu fiz para compartilhar os meus erros e acertos aí no day trade eu sou iniciante tô operando mini índice e então meu tenho uma meta aí de conquistar um milhão de reais mas eu sou iniciante ainda então tem chão se você quiser se inscreve no canal para acompanhar essa saga tá bom bom esse é o trade de hoje vou mostrar pra vocês aqui a abertura teve esse gap né abril com esse kindle de força que é o meu setup né quando abre um kindle de força eu entro como tinha espaço pra cair então eu entrei vendida aqui nessa setinha verde mas dessa vez eu entrei é nessa estratégia parcial que eu tenho testado né tentando alongar um pouco a operação no meu vídeo de setup eu falo que eu busco 120 pontos mas eu agora estou tentando buscar um pouquinho mais olha eu tô tentando buscar 120 uma parcial e 240 no outro contrato olha então eu posicionei aqui a minha entrada né mais ou menos não vou colocar agora porque o mercado tá aberto ainda então olha só dá pra ver aqui aqui pegou o meu primeiro contrato tá vendo e o meu segundo ficou minha ordem ficou não pegou aí voltou tudo como eu subiu stop aqui acima de um por cento confiando que fosse descer mais ele me tocou aqui tá vendo então eu comecei o outro dia com um loss aí de 30 reais mais ou menos aí eu vim aqui e vendi tá aqui eu vendi e recuperei 120 pontos aqui aqui eu acho que eu entrei com um contrato só então eu recuperei é mais ou menos o que eu perdi que aqui como eu tinha já uma parcial então eu por isso que eu perdi não perdi isso aqui eu teria perdido normalmente 60 e poucos reais mas aqui o que aqui são quantos pontos olha lá 200 e poucos pontos mas como eu já tinha feito uma parcial estava positiva e aqui me descontou aí tá bom aqui eu fiquei no zero zero tá aí que aconteceu eu tive depois muitas oportunidades mas eu tenho que outras coisas para fazer tive que fechar a máquina e deixar para ver isso agora tarde então depois dessa entrada eu normalmente espero uma oportunidade aquela do macfly trader né que eu fiz o curso dele ele tem uma entrada muito boa que é de 100 pontos eu uso para 120 pontos né mas o que que ele fala olha nasceu o candle na média móvel de 20 ele é ele tem continuidade de pelo menos 100 pontos ele diz né mas eu busco 120 ou então ó aqui deu uma entrada eu perdi porque eu tava fazendo outras coisas vamos ver outro que nasce aqui próximo da 20 ó aqui outra entrada sem calor ó sem calor ó aqui perdi mas tudo bem né né mas essas seriam boas entradas que não deu para fazer e eu busquei depois agora mais tarde recuperar eu tava meio no zero a zero acho que eu acabei ficando com 11 reais que 11 reais positivo aí aqui eu fiquei buscando uma entrada aqui eu até fiz algumas entradas no simulador simulador ó isso aqui acho que foi simulador esse monte de entrada para usar o dedo nervoso porque aqui olha eu quis entrar eu sabia que não era uma entrada porque olha 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 essa resistência aqui bateu não foi bateu não foi bateu não foi e ainda tinha 200 aqui eu comprei só para ver o que simulador no simulador mesmo dedo nervoso e realmente deu loss né e aqui de novo olha fui testar uma venda mas de alguém mas foi no simulador bem mas aí depois deixa eu ver eu fiz uma entrada a não mentira essa que confirmou rompeu e eu realmente fiz essa última entrada para esse ganho aqui de 42 reais para completar eu fiz essa entrada aqui olha acho que foi essa última e agora não sei mais tem muita flechinha aqui mas o meu setup é esse né que sai da vinte né um candle de força então acho que foi esse aqui que deu game deixa eu ver não só teria me estopado acho que foi aqui eu eu entro a foi isso eu entrei realmente me estopou e eu entrei de novo aqui nessa setinha também e com dois contratos fiquei com medo estou bem um aqui depois o outro de alguém aqui e aí eu não sei mais se eu vou entrar hoje porque eu tenho também outras coisas para fazer mas fiquei feliz porque eu consegui recuperar é aqui olha o relatório vamos ver não foram quatro operações não foi tudo isso mas funcionou pelo menos saindo bem tá bom esse foi o trade de hoje ontem eu não operei porque o profit tava realmente com problemas eu desinstalei instalei de novo e hoje ele funcionou melhor e então esse foi o trade de hoje tá bom até amanhã vai dar tudo certo se Deus quiser um beijo tchau